A transformação digital é o tema do SEAB. O que é possível fazer para o ATM entrar nessa jornada? Basicamente o ATM já entrou nessa jornada digital há algum tempo. O que nós estamos fazendo agora é dotar o ATM de ainda mais recursos e fazer a integração com esse canal digital. Que há muita confusão entre o canal digital e um canal móvel e mobilidade. Então cada vez mais esses canais da nossa visão vão coexistir. E os ATMs vão cada vez falar mais com esse tipo de canal. Abrangendo mais recursos e facilidades para o usuário. O ATM então não desaparece? O parque de ATM a tendência é crescer ou é passar por um processo de renovação? O Brasil tem cerca de 200 mil ATMs. É pouco? É muito? Qual é a variação sua? Bom, o Brasil ainda tem oportunidade de crescimento. A gente tem uma taxa de ATMs por número de habitantes. Então o Brasil ainda está numa faixa não comparável ainda a Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo o Japão. Então tem oportunidade de crescimento. O grande ponto, a grande inovação que o Brasil deve adotar agora é a reciclagem. A reciclagem de dinheiro. Então, principalmente num país como o nosso, dimensões continentais, onde todo o transporte numerário é muito custoso e infelizmente temos o aspecto de segurança. O fato de você poder depositar dinheiro numerário diretamente no ATM e usar esse mesmo dinheiro para depósito, facilitará não só o usuário, como também reduzirá muito o custo dos bancos. Então essa é a nova tendência para o uso de ATM na nossa visão. É errada a visão, então, que o canal móvel crescendo como está, né? Hoje é o canal preferido, segundo pesquisa da Febraban. Que o canal móvel crescendo significa que o ATM vai descer e vai morrer? Não, eu não acredito que ele vai morrer. Pelo contrário, eu acho que vai ter um convívio, um convívio salutário. Eu acho que, fazendo uma analogia, rádio e televisão, acho que teve a mesma polêmica quando surgiu a televisão, né? Que o rádio morreria, mas tem usos diferentes. E eu acho que no caso da mobilidade, o canal móvel e o ATM, eles se complementam. Você cada vez mais usará o autoatendimento para obter alguma coisa física. No caso, o dinheiro, o numerário. Você não vai conseguir pegar o dinheiro no celular. Você vai conseguir fazer a transação, mas em algum momento você vai precisar do numerário efetivo. E aí você vai precisar do ATM e dessa integração. Quer dizer, essa questão de ser 100% digital passa pelo físico? Com certeza passa pelo físico. E a terminação física no autoatendimento ou ATM vai ser o canal principal para essas transações serem finalizadas no celular, por exemplo. O parque de ATMs no Brasil, ele está modernizado? Porque há aquela questão da segurança e muitos desses ATMs ainda usam sistemas operacionais antigos. Você tem o XP que ainda está sendo usado e o XP já foi extinto, né? Como é que está hoje a atualização dos ATMs? Então, há uma atualização sempre muito grande no que tange à segurança. Então, o Brasil tem um malefício, mas tem um benefício que está sempre se atualizando para combater fraudes. Então, há um processo, como você falou, tem 180 mil ATMs no parque. Há dificuldades das dimensões continentais no nosso país. Então, mas os bancos, paulatinamente, vão fazendo essa atualização. Então, o XP passa para o Windows 7, indo a migração para o Windows 10. Muitos bancos começando a usar o próprio Linux. Mas atualizações em segurança são vitais para a operacionalização do ATM no território nacional. Como é que você está avaliando o ano de 2017? A gente sabe que está um ano complexo. Além da estabilidade econômica, tem a estabilidade política. Como é que a Oc vislumbra esse ano e qual é a tua perspectiva para o mercado brasileiro? Realmente, a gente está passando por uma fase bastante complexa, sob o ponto de vista de instabilidade. Ano passado, nós esperávamos que a instabilidade tivesse passado e nós realmente retomássemos um nível de crescimento maior. Eu acho que é bom para todo o país. Em algum momento isso tem que acontecer. Infelizmente, as incertezas políticas permeiam, obviamente, a economia. Então, mais uma vez, a gente vai passar por esse momento. Mas nós acreditamos muito no Brasil. Mesmo com uma empresa japonesa aqui no Brasil, o Brasil tem um potencial enorme, como você mesmo falou. Tem 180 mil ATMs em processo constante de renovação. Por mais que haja essa disputa, entre aspas, ou esse convívio com o canal móvel, vai haver uma atualização desses ATMs para a reciclagem, para os recicladores. Então, acreditamos muito nessa oportunidade. O problema é ter paciência para esperar e todos rezemos aí para que o Brasil mereça uma estabilidade, que realmente merece estabilidade, que as coisas se acalmem e a gente consiga focar absolutamente nos negócios, se não nessa pauta política que acaba atrapalhando os investimentos e coisas desse tipo. A fabricação local está garantida? Está garantida. O Brasil apostou há muito tempo no modelo de processo produtivo básico. Então, para sermos competitivos no Brasil, nós temos que passar por todo o processo aqui produtivo, que já está bem definido pelo Ministério do Desenvolvimento e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é mandatório ter a produção aqui, temos uma fábrica e vamos continuar produzindo aqui com tecnologia japonesa e nacional aqui no território brasileiro.